Salve, salve galera que é o Senhor Norte com mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo de Fortnite aqui pra vocês E manos hoje mais uma coisa, mais uma novidade aqui pra vocês E meu Deus velho, que coisa muito louca mano Hoje acabou de sair aqui na loja aqui né, no dia 2 de fevereiro aqui no dia do evento do Fortnite aí, no Marshmallow Veio aqui a bola de futebol americano, certo? Tem essa bolinha aqui, muito legal, é um brinquedo e ela está de graça, ou seja, 0 V-Bucks, vocês podem ver ali Eu estou com 810 V-Bucks, se eu comprar aqui, obviamente eu vou continuar ali com 810 V-Bucks, não vai gastar E é um brinquedinho bem legal, então não tem como ter, a gente testar aqui, ele já vai vir aqui pra o seu investiário E é isso daí galera, mais uma dicasinha aí pra quem não sabia, brinquedo novo na loja, é nóis, corre lá e compra Porque provavelmente é muito exclusivo, igual foi exclusivo a dancinha Marathe, certo? Aquela dancinha que veio pra todo mundo, de graça Vamos assim achar ela aqui né, essa daqui, certo? E também a mochilinha ali, no começo do ano passado que veio essa mochilinha aqui do balde de ferrugem, beleza? Então é isso aí galera, muito obrigado por ter tido mais uma dica mais, valeu e falou!